Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam todas bem, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vim, tá? E eu separei essas cores aqui, meus amores, já tem um bom tempo, tá? Essas daqui são todas cores que já estavam abertas, são sobrinhas, tá? De outros trabalhos. Eu fiz um jogo de banheiro nessa cor aqui, ó, azul celeste e rosa, que ficou a coisa mais linda do mundo. Já tem um vlog aqui no canal, tá? Vou deixar na descrição aí, caso vocês queiram ver o resultado desse azul celeste com rosa. Ficou muito lindo. E aqui, meus amores, eu separei pra colocar aqui nessa combinação, né, o cinza também, tá? São todos de ordem 6, esse aqui é da Eco Brasil, Euro Roma e Euro Roma. Aqui, meus amores, esse verde, ele é o verde gramado, da Barroco, o bailarina, da Barroco, e esse daqui é da Milano. Então, se eu não me engano, é azul piscina, tá, meninas? Eu não sei. Aqui, meus amores, eu dei uma adiantada, né, na base da minha passadeira. Passei três carreiras aqui, ó, no cinza. E agora, eu vou passar nos meus tapetes menores. Então, de início vai ficar assim, né? Eu vou lá produzir. Eu ainda tô em dúvida se eu vou fazer o modelinho Honey, tá? Que a gente já tem vídeo-aula disponível aqui no canal. Vou deixar na descrição do vídeo também o link do passo a passo. Aqui, meus amores, eu acho, né, eu creio que o meu cinza vai dar pra passar nos meus dois tapetes. Porque se não der, eu vou ter que desmanchar. Porque eu não tenho mais desse cinza aqui nessa tonalidade. Eu tenho outro cinza ali, mas é bem mais claro e dá diferença, tá? Então, eu vou lá produzir e depois eu volto com o resultado. Mas antes, vou convidar você que chegou agora e não é inscrito pra se inscrever e ativar o sininho de notificações em modo todos. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, que é o crochê, já vai deixando aí aquele super like. Porque isso ajuda bastante aqui no engajamento do nosso canal, né? Ajuda o YouTube a tá entregando esse vídeo pra mais pessoas. Então, bora produzir. Volta aí aqui, meninas, pra atualizar vocês de como tá essa produção, gente. E olha isso aqui. Que coisa mais linda da vida que tá ficando essa combinação. Já se passaram alguns dias, tá? De quando eu iniciei esse vlog de produção aqui pra vocês, gente. Na verdade, já se passaram bastante dias. Aqui, ó. Eu fui produzindo, né? Conforme eu tava trabalhando em algumas encomendas. Então, assim que me sobrava um tempinho, eu vim aqui e fazia alguma coisinha, né? Dava início aqui nessa produção. E aqui, meus amores, tá um pouco escuro pra vocês, tá? Tá bem de manhãzinha. Agora são sete e pouco da manhã. Então, peço já desculpa, né? Pra vocês pela claridade. Eu tô aqui no meu quarto, na minha cama. A gente tá no tempo bem friozinho. Então, tá bom pra ficar crochetando aqui na nossa cama. Mas, quando eu finalizar ele, tá? Eu vou mostrar pra vocês lá na mesa, tudo certinho, tá? Com todas as informações. Aqui, meus amores, tá o meu tapete... Um dos meus tapetes menor, né? Com três flores. Eu já passei aqui, ó. Três carreiras no cinza. Três no celeste. Duas no celeste. Três no rosa. Uma no cinza. Uma no rosa. E uma no cinza. Agora que eu já vou entrar com o bico de acabamento, tá? Esse daqui, que é o meu segundo tapete menor, tá? Ainda falta eu passar uma no rosa e uma no cinza, meninas. Aqui tá a minha passadeira. Ela tá dobrada, tá? No meio. Olha só pra vocês verem. Também já tá em ponto de bico. Gente, tá muito linda essa combinação aqui. E deixa eu falar pra vocês. Aquele cinza meu, gente. Ele não deu pra passar em todas as peças, tá? Eu consegui... Com aquela bolinha, eu consegui passar aqui, ó. Três carreiras na base dos meus dois tapetinhos menores, tá? Passei três nesse. Três nesse. E passei essas duas carreiras aqui, ó. No cinza da minha passadeira. Foi a conta certinha, meninas, que deu pra passar de cinza, tá? Aí, eu peguei esse daqui. Não é um cone fechado. Já tava aberto, tá? Porém, meninas. Ele tinha uma quantidade... Tem uma quantidade boa, né? E agora, eu vou precisar passar só mais uma carreira dele nesse daqui. O meu rosa, olha só pra vocês verem. Aqui, tem bem pouquinho do rosa, gente. Tá escuro aqui, tá dando sombra, meninas. Deixa eu virar assim pra ver se fica melhor. Tem pouquinho desse rosa, eu tô até com medo dele não dar pra passar em tudo, tá? E do meu azul tem bastante, né? Porque eu utilizei só duas carreiras em cada. Então, agora, eu vou entrar com o azul celeste, no caso, né? Vou entrar com ele pra fazer o meu bico de acabamento. Então, eu vou lá produzir, meninas. E agora, eu volto aqui com vocês, né? Já trazendo esse resultado aqui que... Gente, tá maravilhoso essas cores. Esse rosa tá parecendo um rosa neon, tá? Mas não é um rosa neon. Ele é o rosa da Euro Roma. Vou lá produzir e, conforme eu for produzindo aqui, eu volto pra atualizar vocês. Voltei aqui, meus amores, com o meu jogo prontíssimo, finalizadíssimo. Gente, que combinação perfeita. Nossa, muito fofurenta ficou essa combinação, meus amores. E eu vim mostrar aqui pra vocês que ainda me sobrou, né? Materiais. Aqui, as minhas sobras me deram mais sobrinhas. Olha só pra vocês verem. O meu azul celeste. Olha só, gente. Pensa num azul celeste que é lindo. O meu cinza sobrou também, como vocês viram, né? Ele era uma quantidade que tinha mais. Então, me sobrou. E o meu rosa, gente. Me sobrou pouquinho dele. Do rosa da Euro Roma, tá? Mas, eu creio que eu consigo tá fazendo... Utilizando pra fazer tapetinhos avulso. Ou até mesmo um parzinho de tapete, né? Passando uma carreirinha em cada tapete. Eu creio que vai dar. E eu já tô até com ideia aqui pra esse rosa. Então, tá aqui os meus materiais, meus amores. Eu vou pegar a minha balança ali atrás. Eu vou arrumar aqui, né? Vou pegar a balança pra gente poder tá pesando... As nossas peças, porque eu finalizei agora. E eu ainda não pesei. Então, deixa eu colocar aqui. Deixa eu pegar a nossa balança. Pôr aqui na frente. Aqui, pra vocês verem certinho. Vou ligar ela. Vou colocar aqui, ó. Uma base, né? Pra gente poder tá pesando. Vou zerar. Zerei. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu dar uma ajeitada aqui, gente. Na passadeira. Porque a dobradura dela é maior, né? Então, vamos ver aqui. 637 gramas a minha passadeira, meninas. Bem lindona ficou. O tapetinho. 371. Vamos ver aqui o jogo. Um parzinho. 740 gramas. E o jogo completo com as três peças. 1,378 kg. Deixa eu arrumar aqui pra vocês verem. Olha aí. Não é um jogo que fica bem econômico, tá? Meus amores. Pela quantidade de carreiras que eu faço. E eu faço, é... Utilizando apenas uma correntinha. Então, ele fica mais fechado. Por isso, ele fica mais pesado, tá? Vou abrir aqui as minhas peças. E vou pegar vocês na mão pra passar todas as informações pra vocês. E olha só, meus amores, a perfeição que tá essa combinação de cores aqui. Tá simplesmente apaixonante essas cores. Aqui, meus amores, esse modelinho é o nosso tapete Honey. A gente já tem videoaula disponível aqui no canal, tá bom? Eu utilizei a flor rasteira... Duas flores rasteiras pra fazer os tapetes menores. E uma flor catavento. A gente já tem a videoaula dessas duas flores aqui. Vou deixar na descrição do vídeo pra vocês o link de todos os passo a passo, tá? Não consegue acessar a descrição? É só apertar em cima do título do vídeo que vai abrir a descrição pra vocês. E serão os primeiros links da descrição. Será o link desse passo a passo aqui, tá bom? O meu tapete, meus amores, ele ficou na medida de 71 centímetros de comprimento por 49 de largura. Pesando 371, 78. Gente, eu já esqueci, gente. Acabou de pesar e eu esqueci. Aqui eu fiz um total de 12 carreiras mais o bico, tá? Sendo três no cinza, duas no celeste, três no rosa, uma no cinza, uma no rosa, uma no cinza. Quatro carreiras aqui, ó, no celeste, uma no cinza e o meu ponto picô aqui, ó, perfeito no rosa. Gente, ficou muito lindo mesmo esse trabalho aqui. Aqui eu tenho as minhas duas peças, tá? Olha só pra vocês verem. A mesma quantidade de carreiras, tá bom, meus amores? Lembrando aqui, meus amores, que esse cinza aqui não é o mesmo desse cinza, tá? Esse cinza aqui é aquele do cone que eu trouxe pra vocês e esse daqui é da bolinha que eu trouxe no início do vídeo. Então, vou abrir aqui com vocês agora a minha passadeira pra tá passando pra vocês as informações. Tá aqui a minha passadeira, meus amores, e olha só a lindeza dessa peça. Aqui a minha passadeira, meus amores, ela ficou na medida de 1,17m de comprimento por 49m de largura. Eu fiz ela com sete square, sete florzinhas, né, sendo quatro flor rasteira no rosa bailarina e três flores catavento no azul piscina da Milano. Fiz a mesma quantidade de carreiras do tapete menor, tá? Eu tinha falado, se eu não me engano, na hora que eu falei as informações do tapete, eu disse que eu fiz com 13 carreiras, né? São 12 carreiras, é igual a videoaula, tá? Mas o bico lá no passo a passo do tapete, meus amores, eu ensino vocês a fazer a passadeira e a tampa do vaso, tá bom? Aqui eu fiz três carreiras no cinza, duas no celeste, três no rosa, uma no cinza, uma no rosa, uma no cinza, quatro no azul celeste, uma no cinza e minha carreira de ponto picô aqui, ó, no rosa. Gente, se vocês não fizeram esse modelinho aqui, eu super indico vocês estarem fazendo. Gente, tá sendo um sucesso esse modelinho aqui no meu ateliê. Vou colocar aqui, gente, as minhas três peças pra gente poder conversar um pouquinho. Prontinho, meus amores, aqui está o meu jogo. Gente, podem ficar à vontade pra tirar o print de vocês, tá? Se vocês tiverem gostado dessa combinação e quiserem postar nos status, nos stories de vocês pra pegar encomenda, fiquem à vontade. Lá na rede vizinha tem fotinha, tá, desse jogo aqui. Então, se você quiser ir lá, vai estar na descrição do vídeo também o link da rede vizinha pra vocês estar lá, né, olhando e ver as fotos melhores, tá bom, meus amores? Esse jogo aqui é daquele jogo que tá na promoção pro mês das mães, meus amores. Como eu falei pra vocês, esse aqui já é o quinto, né, eu já vendi três. Tudo pra uma cliente só, como eu falei pra vocês no vlog do jogo passado desse daqui, tá, nos tons de azul. Eu falei pra vocês que eu tinha vendido pra cliente, agora só estou tendo dois jogos desse daqui na minha pronta entrega, meus amores. Então, se não aparecer ninguém querendo, vai ficar aqui pra mim poder estar juntando. Se alguém procurar, é claro que eu vou vender, né, gente? Porque eu também tenho que pagar as contas. E também, né, gente, quem não quer pegar um dinheirinho pra comprar mais material. Porque eu sou assim, gente. Tudo que eu comprar pra mim é pouco. Então, o vídeo de hoje foi esse, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa combinação. Se chegou aqui e ainda não inscreveu, eu vou te convidar novamente pra se inscrever e ativar o sininho de notificações em modo todos. Pra vocês sempre estarem me acompanhando aqui, receber o conteúdo em primeira mão, gente. De tudo que eu trago aqui, de tudo que eu tô aprontando no meu ateliê. Comenta aí, meus amores, o que vocês acharam dessa combinação. Se vocês já fizeram, se não fizeram. Se vende bastante essa combinação aqui. Gente, eu já fiz o jogo de banheiro com esse rosa e esse azul aqui, tá? Mas cinza, rosa e azul é a primeira vez. E eu confesso pra vocês que eu tô apaixonada. Não tem tempo de comentar, tá corrido, tá trabalhando demais, deixe um monte de coraçãozinho azul, rosa. Que assim eu sei que vocês ficaram até o final desse vídeo, que vocês gostaram dessa combinação aqui. Compartilha esse vídeo com aquela amiga que gosta desse tipo de conteúdo, que é o crochê. Agora, meus amores, eu vou lá. Um beijão e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!